Música Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil Certo, você vê? Você acha que isso aparece sozinho? Acho que não. Jogue uma pedra pra lá e verá algo interessante. Hum... Ok, um minuto. Jogue uma pedra na brecha da cerca e pressionando a tecla... Hum... Tio ali. O padrão. Agora verificar se há uma anomalia. Certo. Oh! Anomalia. O padrão guia. Encontre... Nossa. Hum... Viu isso? Se você não percebe, você está morto. Acostume-se a jogar uma pedrinha em qualquer lugar. Suspeito. A zona não mexe. Hum... Parece que você... Parece que... Não... Não é... Não podemos passar por aqui. Vamos correr... Tem que encontrar outra saída. Vamos encontrar outra saída. Você sabe que tem uma anomalia aqui, certo? Ok. Eu procuro por isso. Procuro por isso e... Por que apenas eu? Você não quer ir comigo? Ah, eu vou... Não tem que reclamar não. Vamos embora. Tá. Investiga uma outra passagem. Aqui tem uma subida. Ok. Informe o guia. A possibilidade de entrar no depósito... 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 Subir uns concretos ali. Conquetos. Então, alguma sorte... Descobri onde podemos passar. Deixa eu dar uma olhada aqui antes dentro. Escuta com o guia. Parece que existe cães por ali. Entende? Yes. Sua visão é bastante impressionante. Mesmo eu não posso vê-los aqui, mas... Eu posso ouvi-los. Muito bem. Você precisa de uma arma. Não vou desperdiçar a minha munição. Salvando você. Salvando você de cães selvagens. Você precisa se acostumar a salvar sua própria bunda. É assim que é a zona. Então, onde devo encontrá-lo? A arma. Felizmente, tem um amigo esperando por perto. E ele sempre tem uma pistola sobrando para um cara como você. Você encontra lá nas coordenadas C3-1. Abra seu mapa e marque o ponto para que você não se perca. Então vá ver meu amigo. Ok. Acione. Vou deixar o aluno um revolver na grama. Que ele aprenda uma coisa ou duas sobre a vida. Entendido? Charon. Charon. Vou entregar a nota criancita lá. Ok. C3-1. É aqui. Esse aqui. Onde ele está? Deixa eu mostrar uma marcação. Ele está aqui. Show. Vamos ver se está coordenado no mapa específico. Vamos lá. Acho que é para cá, né? Vamos ver. É. Com certeza é aqui. Uma fogueira aí. Fogueirama de fogueira. Tá, o cara está aqui. Fora este. Fora este. Ii-ha! Muito bem. Troque com o amigo do guia. E compre o anagã dele. Eu tenho uma nota para você. Bem, olha lá. Eu tenho uma nota para você. De Charon? Você veio para o revólver? Bom, mas não vou lhe dar munição. Você trouxe dinheiro? Vou dizer não. Droga nem vi se eu tenho dinheiro. Pera aí. Eu tenho cinco pila. Cinco pila, acho. Acho que dá para comprar. É, mas não tenho muito. Show. Vamos falar com o guia de novo. Você tem uma arma? Ótimo. Vamos seguir em frente. Preciso de munição. Enquanto sobre os cachorros, eu preciso de munição. Os cães provavelmente estão atrás de a cerca. Você não precisa atirar neles. Vamos procurar munição no meu armazém. Ok, vamos lá. Entra no depósito. Vamos lá. Depósito aqui. Céu, céu. Onde que tem? Tá. Desconexição. Depois eu saio. Crash completa. Lá na guia de tutorial diz que nós temos habilidade de... Ao obter experiências, a gente tem habilidades. Abra a tela. Abra a tela. Abra a habilidade pressionando a tecla K. Selecione o guia experimentando. Vou atacar aqui logo. Tá saindo coitado. Conversa com ele. Aqui a aba de skins, skills. Combate, sobrevivência e suporte. Distribua todas as vontades, recebidas e habilidades. Por sua própria escolha. Skill points. Não tem um... Ah, tá aqui. Ah, tem esse aqui. Físico, metabolismo. Fome e sede. Vamos aqui no fome e sede. Poderíamos ficar aqui por um tempo e fazer um incêndio, mas temos que... Mas temos que a fumaça no armazém possa ser vista no posto de controle militar. Vou te dar um binóculo. Vou te dar um binóculo. Precisamos contar quantos soldados estão neste posto de controle. Há uma torre de vigia no lado leste do armazém, perto do portão, na fronteira do quadrante E-33 e E-34. Suba até lá. Você poderá ver o ponto de verificação. Ok. Está o binóculo. Tá. Ah, muito adicionado. Aqui o binóculo. O que será? Dá. Ah, segura B. Então, vamos lá. E-33 e E-34. É uma espécie de torre de vigilante, dá uma bisolhada. Acho que é por aqui, mais à frente. Nada ali. Ih, o homem cansou. Dá uma andada alzinha por enquanto. Não está recuperando não. Não está com fome nem conselho. Subindo. Subindo. Segura B, né? Para ver. Acho que é para o lado. Tem três guardas ali. Um posto militar. Um tanque também. Show. Vamos lá voltar e falar com o guia. Show. Guia. Então os militares estão no posto de controle. Isso é bom. Há uma chance de não discutirmos com eles. Por outro lado, podemos encontrar algo mais perigoso aqui. Você entende o que eu quero dizer? Ok? Stalkers, bandidos, mercenários. Talvez até os locais... Essa é uma opção mais segura para nós, é claro. Na zona, há muitas outras pessoas que gostam de bisbilhotar armazéns abandonados. Podemos não estar sozinhos aqui. Entendi então. O que vem... Vamos tentar encontrar algo útil, pois temos a chance. Mas primeiro vamos fazer você parecer um pouco mais assustador. Só me dê... Só me dê um pouco de munição. Agora... Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Eu posso te emprestar minha AK por um tempo. Não há munição para isso. Mas parece muito mais conveniente do que um Nagant. Vamos ver se você sabe como encaixar e anexar as coisas. Ok. Modifique a arma que você obteve do guia. Para isso, abra sua mochila. Clique na arma com o botão direito do mouse. Selecione modificar. Arma... Modification. Modification. Opa. Show. Hum... Prenda os elementos adicionais à pistola. Pronto. Esse aqui é... Show. Paint. E a mira. Certo. Aplicar. Você aprende rápido. Manter sua arma pronta e siga-me. Se algo acontecer, aponte e pareça a sério. Vamos abrir algumas caixas. Talvez também encontremos munições. Percorreremos o armazém e depois a estação. Então você precisa ir para Lelbeck 1. Não se esqueça. Tá. Lelbeck 1. Ok. Olha, é um menino ali com uma cara na mão. Suba-te, Sésamo. Abra-te, Sésamo. Fale com o guia. Uma captura ruim, eu diria. Talvez tenhamos sorte mais tarde e siga. Ok. Vamos lá. Eita. Cheque. Você que tinha... Se inspirou até com os bugs do Stalker. Siga o guia. Vamos lá. E aí? Não esquece. Acelera e para. Acelera e para. Tá. Vamos subir aqui. Vamos ver o que tem aqui. Tá. Opa. A caixa veio. Vamos ver. É isso. Abandagem. Ok. Não há nada de útil aqui. Vamos seguir em frente. Às vezes você precisa circular... Você precisa circular por esses lugares por um tempo para ter sorte. Ok. Vamos lá. Só isso. Ah, ele tem que ser bem. Ah, ele tem que ser bem. Não temos menino só. Mas quem vai subir, né? Nessas horas que a gente tem que saber lidar com as coisas. Bem, isso é interessante. Parece que... Esse cara terminou e não vai precisar das coisas dele. Tem uma olhada no que o pobre bastardo tem em suas mãos. Ok. Objeto estranho. Desculpe amigo, mas essas coisas não serão úteis para você. Um dia você entenderá que eu tive que fazer isso. O dano não é fatal. Sim. Acho que você sobreviverá. Talvez nos encontremos de novo em algum lugar na estrada um dia. Quem sabe. Fim do diálogo. Que que é isso, rapaz? E esse foi o vídeo, pessoal. Se vocês curtiram, deixem aquele like. Se inscrevam no canal para não perder mais nenhum vídeo. E se vocês quiserem que eu curtiria uma série do Stalk Online, deixem nos comentários. E é isso, pessoal. Até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.